Lúcia, Francisco e Jacinta Os três pastorinhos Naquele tempo, muitas crianças não iam à escola porque tinham de trabalhar para ajudar a família. E, como não havia escola em Fátima, quando chegou aos sete anos, Lúcia ficou encarregada de guardar as ovelhas, ou seja, tornou-se pastorinha. Algum tempo depois, os primos mais novos, Jacinta e Francisco, companheiros muito queridos, passaram a acompanhá-la. Conversavam e brincavam todo o dia, mas sempre de olho nas ovelhas e nos cordelhinhos, não fosse algum deles fugir. A Lúcia gostava muito dos primos, mas, por vezes, também se irritava com eles. Achava o Francisco calmo demais porque raramente queria brincar e gostava mais de tocar pífero, uma espécie de flauta de madeira que ele tocava muito bem. E a Jacinta era um pouco mimada e queria sempre ganhar nos jogos. Lúcia, como era boa e mais velha, muitas vezes deixava a ganhar de propósito só para ela ficar contente. Mas, quando isso não acontecia, a Jacinta a moava e era a Lúcia que acabava por ter de a convencer a retomar o jogo. Pode-se, pois, dizer que, além de esperta e alegre, a Lúcia também tinha bom feitiço. Na verdade, aqueles três primos tão amigos eram crianças normais e, ao mesmo tempo, muito especiais. Deus viu como eles tinham bom coração e decidiu fazer uma coisa extraordinária que mudou completamente as suas vidas e que veio a contribuir para que houvesse mudanças em todo o mundo. Tchau!